Olá pessoal, mais um pouquinho dessa série sobre a abolição e o 13 de maio para vocês. Mas antes, o nosso recadinho de sempre. Curta e compartilhe nossos vídeos e ative o sininho para receber notificação de novos programas. É de graça e ajuda muito o nosso canal a crescer. 16 anos antes da Lei Áurea, um grupo de alforreados fundou em Porto Alegre o clube negro mais antigo do país. A Sociedade Floresta Aurora nascia no dia 31 de dezembro de 1872. Fundado no bairro Floresta, o clube teve outras sedes ao longo dos anos. Essas mudanças eram provocadas pela expansão imobiliária e também porque o desenvolvimento dessas regiões jogavam cada vez mais e mais esses grupos para bem longe dos grandes centros urbanos. Essa é uma das formas mais cruéis de reafirmar o racismo estrutural ainda muito presente, infelizmente, em nossa sociedade. Mas essa luta e resistência diária parece não ter afetado o Floresta Aurora. Aqui a gente vai contar um pouquinho dessa potente história. Quando o clube surgiu em 1872, era necessário arrecadar fundos para dar um final digno aos escravizados que morriam. O mais comum nessa época era jogar seus corpos em valas rasas. O Floresta fez muito mais do que isso. Os recursos que eram arrecadados pela instituição também serviam para comprar cartas de alforrias de escravizados. Além disso, era desenvolvido um senso de pertencimento e aceitação entre eles. Ao longo desses muitos anos, Floresta Aurora virou uma referência para a comunidade negra local. Entre seus sócios, fizeram parte diversos personagens importantes da nossa sociedade. Um deles foi o famoso atacante do Internacional, Tesourinha, que na década de 1940 fez parte do time histórico colorado, apelidado de rolo compressor. Além de Tesourinha, outros ídolos do futebol do Rio Grande do Sul já frequentaram o clube, Tinga e Ronaldinho Gaúcho. Apesar de ser um clube para a negritude e criado por negros, o Floresta Aurora sempre incentivou a aceitação de sócios brancos. Um bom exemplo disso é que o nosso ex-presidente, Fernando Henrique Cardoso, já foi um assíduo frequentador dos bailes que eram feitos, promovidos pelo Floresta. A ideia é sempre combater o racismo usando como emblema a igualdade. Nesses 135 anos da Lei Áurea, lembramos aqui a rica e potente história do Floresta Aurora, que esse ano faz 151 anos de uma linda história. Acesse o nosso site www.fema.org.br 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 Tchau, tchau.